Música Golfboy Clip Música So I'll just see her tomorrow A partir de agora acompanhamos todas as emoções da Copa do Brasil em 2018 Depois de vencer o Palmeiras por 1x0 em São Paulo Jogo Dida, 10 semifinais da Copa do Brasil Cruzeiro entra em campo hoje aqui no Mineirão Diante da sua torcida, pensando também em um empate O Palmeiras por 1x0 em São Paulo Olha o lançamento para ele, e lá vai o Marcos, está valendo, saiu o goleiro Bateu sem ângulo para o gol Goal! Goal cruzeiro! Goal cruzeiro! Goal cruzeiro! Goal cruzeiro! Goal cruzeiro! Robinho na bola, sobe o Dedé, de cabeça! Está valendo o goleiro! Goal cruzeiro! Goal cruzeiro! Goal cruzeiro! Goal cruzeiro! Goal cruzeiro! Goal cruzeiro! Os jogadores do Palmeiras vão atrás ali do Lucas Romero, e que final triste, melancólico, né? O Mike, que é do Cruzeiro, tem os direitos ainda ligados ao Cruzeiro, tem emprestado ao Palmeiras, está lá na confusão, é o que é o Requiem Deus que o Toma, oração, a união, aunião, 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 aunião. Centro Sun, Metis www.velar.io Aplausos De Aplausos De Aplausos Meusuelta Scmad Aplausos G! E- Bom galera, então é isso daí, velho Final de vídeo aqui, é isso mesmo Não vai ter mais nada além dessas lindas imagens da torcida do Cruzeiro Eu não pude entrevistar o pessoal antes Não teve, né, vocês viram aparecendo aí no vídeo e tudo Na verdade, todas essas filmagens aí não fui eu mesmo que fiz Foi o Fredão, meu parceiro, valeu, obrigado por ter filmado Porque sem ele também nem teria vídeo, não teria vlog, não teria nada Não podemos chamar de vlog, né, porque eu não apareci Eu não falei nada, não teve entrevista, não teve nada Eu falo apenas imagens aí da torcida Eu peguei isso aí e editei pra vocês aí Só pra vocês terem uma ideia do que foi a torcida nesse jogo aí Porque a ideia do canal Cruzeiro é dar foco na torcida, né No dia do jogo eu tive minha reunião, saí muito tarde do trabalho Acabei pegando um puta trânsito, tive que vir em casa pegar a câmera Pegar os equipamentos até chegar no estádio Eu tive que entrar cedo na transmissão da rádio, era 8 horas E quando eu cheguei o ônibus já tinha entrado, não deu pra pegar nada direito Então assim, foi difícil, eu sabia que não ia dar pra mim fazer E pelo menos só não ficar sem conteúdo Foi isso que deu pra postar aí pra vocês E eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like no vídeo aí, curte E vamos que vamos, viu velho Agora só o pensamento no boca Tamo na final também aí E vida que segue, viu Agradeço demais aí pra vocês terem assistido aí Sei que muita gente vai ficar chateado Porque não teve vlog daquele jeito que é Mas tá aí as imagens aí, pelo menos teve alguma coisa pra vocês Tranquilo? Um abraço, fiquem com Deus E até a próxima Vai lá, gente E até a próxima E até a próxima